Olá, amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um Pé na Porta. Dessa vez nós vamos falar com a banda Música Diablo, sim, projeto paralelo de Mr. Derek Green do Sepultura e do André, guitarrista do Nitro Mais. O que é o Música Diablo, o Derek? É um projeto paralelo, todo mundo já sabe e tal, mas e o som? De onde saiu a ideia? Explica aí, André. É, foi uma banda que a gente formou, tinha uma cara de projeto, era um projeto meu e do Marcão que toca no som direto no Dead Fish. E formamos essa banda, convidamos o Derek e as coisas foram tomando um corpo e enfim, estamos aqui gravando um disco, bacana, legal pra caramba, com a produção do Rafael Ramos. E aí, como é que você juntou essa rapaziada toda? Por que que tal, esse senhor aqui que participou do Sigrid e Ingrid? Ah, na verdade o Marcão tinha um bar e eu estava nesse bar com o Marcão, a gente sempre teve um sonho de tocar juntos e tudo mais. E fomos bebendo, fomos ficando bêbados e montamos a banda e o Brigas estava no bar. Não, no bar briga? Você briga? Você enchia a cara ou brigava lá? Nada, só enchia a cara. Aí eu me engedrei na banda, né? Os caras falaram, não, estou montando uma banda aí, Trash Metal, Menos 80, eu falei, legal, eu sou baixista. E estou morando aqui no Brasil quase oito anos e nunca tocou com outras pessoas, outras bandas, acho que é o tempo perfeito fazer uma coisa e escutou, gostou muito, acho que é muito fácil, confortável fazer uma coisa com essa música, com essas pessoas. Mas que legal, e vocês todos têm suas bandas oficiais, vamos dizer assim, por que montar mais um trabalho? Qual foi a necessidade que levou vocês a montar mais um trabalho? Na época foi até uma válvula de escape, o Nitro Mais é uma banda que excursiona muito, toca muito, entendeu? A gente está sempre em turnê, sempre está fora do país, sempre gravando discos, e foi uma forma de fazer uma música diferente do que eu estava fazendo. Me falaram que o seu passado de Headbanger, né? Estava aí oprimido por essa vida de hardcore, né? E agora você pode liberar esse lado Headbanger que você gostava do Poison, aquelas bandas... Pois é... O meu disco preferido, cara, é o Metallica Kilemol. E queria ter aquela palhetara, aquelas guitarras, era isso que eu queria fazer. Eu tive sorte que eu consegui montar um time bacana, entendeu? Pessoas legais, pessoas da mesma faixa etária, pessoas que também têm outras bandas e também dedicam um certo tempo a isso. Mas eu acho que está tudo indo bem. Vocês estão em que fase? Estão colocando a voz do Derek? Hoje começa a colocar as vozes, né? Colocar as vozes, depois mixagem, masterizar e lançar. Tem turnê dessa banda, eu vi? Tem, já tem algumas datas marcadas na Europa, para final de maio, começo de junho. São duas semanas aí que a gente encontrou de intervalo entre a turnê do Sepultura e já estamos marcando algumas datas lá. E quando que fica pronto? Quanto sai o disco, André? Olha, a gente tem esse mês inteiro para fazer essa produção desse disco. Acredito que ele vai estar mixado, masterizado até o fim do mês. A gente tem algumas propostas de algumas gravadoras para lançar esse disco. Acredito que em março, abril. O Dudu, você está longe aí. Por isso que eu não estou falando muito com você, mas e aí? Vai ter show aqui no Brasil, em São Paulo? Ou é só internacional, porque tem o Derek? A gente espera fazer um show de lançamento aí, né? Com certeza. Quem escreveu a maioria das letras? Você mesmo ou não? Não, as letras é o Derek que escreve. Ah, tá. Vocês fizeram todas as bases e ele escreveu as letras. Você chegou a contribuir com alguma guitarra, Derek, nesse trabalho novo? Não, não. Tem outra cara. Não, não. Agora é só letras. Só letras mesmo? Você abandonou a guitarra, Derek? É, em Sepultura várias vezes, mas com essa banda é uma coisa diferente. Mas com essa banda eu quero focar só no vocal. É isso aí, rapaziada. Acabei de falar com o pessoal do Música Diablo, que está aqui no estúdio preparando o seu primeiro álbum. Fui. Música Diablo